Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo, falaremos sobre uma nova defesa que começou a aparecer em alguns blindados na Rússia. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A Muvon cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 700 clientes no último ano, a Muvon é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. O canal Hoje no Mundo Militar foi registrado pela Muvon. Invista em prevenção, registre a sua marca, os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Os MBTs, sigla em inglês para Man Battle Tanks, são veículos impressionantes em todos os sentidos. Capazes de localizar e destruir adversários a até 4 quilômetros de distância por meio de mísseis e projéteis com extrema precisão. Esses poderosos veículos, apesar de equipados com blindagens de última geração, formadas por camadas sucessivas de aço e cerâmica, reforçadas por sistemas como as defesas reativas explosivas, pequenos blocos explosivos que protegem áreas mais sensíveis e que se detonam diante do impacto de um projétil, desviando a força explosiva desse projétil para longe da blindagem do veículo, são, mesmo assim, perigosamente vulneráveis, com um pequeno projétil de menos de 7 quilos, bem disparado contra o local certo, podendo nocautear um blindado de 60 toneladas. Toda essa vulnerabilidade ficou bem evidente em 2020 durante a guerra de Nagorno-Karabakh entre a Armênia e o Azerbaijão, com as forças Azeris muito bem equipadas com drones de observação e ataque, destruindo centenas de veículos e blindados da Armênia. Nem mesmo as defesas antiaéreas armênias, consideradas muito modernas, foram suficientes para barrar o ataque dos drones Azeris, já que a quantidade de drones empregados pelo Azerbaijão era maior do que o número de defesas antiaéreas destacadas pela Armênia na frente de combate. Ameaças como os drones e os mísseis anti-tanque podem ser combatidas por meio de sistemas como as defesas ativas, como por exemplo o Trollfe Israelense, que começou a equipar também os blindados M1A2 Abrams, sistemas que detectam a aproximação de ameaças, interceptando essas ameaças ainda em voo e antes de atingirem o veículo. Mas essas defesas são caras de desenvolver e produzir, e por isso ainda não estão disponíveis em grandes quantidades, obrigando alguns países a improvisarem defesas, que apesar de parecerem simples, efetivamente podem funcionar muito bem. Como foi o caso dos blindados russos D-72B-3M da 126ª Brigada Costeira em Sinferopol, na Crimeia, vistos recentemente com uma espécie de grelha de aço mesmo por cima da torre. Esse tipo de proteção é mais antigo do que parece, tendo surgido nos tempos da Segunda Guerra Mundial para proteger os blindados dos lançadores portáteis de granadas anti-tanque. Apesar de parecer fraco e inútil, essas grades podem levar as granadas anti-tanque a se detonarem antes do impacto contra a blindagem do veículo, ou podem levar os projéteis a se desviarem ligeiramente, levando a um choque lateral da ogiva explosiva, diminuindo muito a força do feixe de plasma resultante. No caso da grelha vista por cima da torre dos blindados russos, o objetivo é o mesmo, ou seja, obrigar pequenos mísseis lançados por drones e mísseis anti-tanque a se detonarem antes de atingirem a torre. Os explosivos no interior desses mísseis e das granadas anti-tanque são do tipo de carga oca moldada, um tipo de explosivo que só é eficiente contra blindagens quando se detona diretamente contra a blindagem. Mas ao se detonar a várias dezenas de centímetros de distância, o feixe de plasma resultante da detonação do projétil irá apenas chamuscar a blindagem. Às vezes, na guerra, a solução mais simples e barata é a mais eficiente. E já sabe, se quer estar sempre bem informado sobre essas e outras notícias do mundo militar, siga o canal pelo Twitter, Telegram, Facebook e Instagram. Os links estão todos aqui na descrição. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. A Black Friday já chegou na loja do canal e entre os dias 21 e 30 de novembro, para compras acima de R$ 90, você ganha uma caneca de porcelana com um tema à sua escolha. Basta seguir as instruções que aparecem aqui na tela. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na tela. 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 E aí O link da loja está aqui na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri